Hoje nós vamos fazer esse poderoso detox de metais pesados Fica comigo que eu vou começar a receita para você ver como que é feito Hoje nós vamos fazer juntos, eu e você, um suco poderoso detox de metais pesados do organismo Porque a gente sempre tem, atualmente com essa alimentação, a água, o ar, tudo contamina a gente Aqui em casa nós sim cuidamos nos exames que tem metais pesados no organismo Alumínio, chumbo e vários outros Então esse coentro é um poderoso quelante de minerais pesados É um alimento que é considerado hoje muito importante na alimentação Se você puder colocar na comida todos os dias, ele é muito importante E o alho também, ele é muito importante, ele ajuda nessa relação dos metais pesados Então aqui em casa nós estamos tomando esse detox Você pode fazer um dia sim, um dia não Ou um dia sim, dois não Porque todo dia é muito difícil a gente fazer seguido E vai indo também, a gente às vezes não tem dia que a gente não tem a condição de fazer Então, mas sempre faça, pelo menos duas ou três vezes por semana Durante o ano inteiro Olha, eu já lavei o molho de coentro Lavei, escorri a água Olha, eu consegui comprar aqui na minha cidade esse coentro orgânico Se você tiver facilidade também de comprar, compre o que é melhor Aí eu vou pegar e colocar esse coentro lavadinho E até com um pedacinho dos talinhos eu estou colocando Eu lavei bem lavadinho e passei a água do filtro Então nós vamos colocar no liquidificador Olha, eu também consegui aqui na minha cidade comprar maçã orgânica Então eu estou colocando com a casca Mas se a sua não for orgânica, retire a casca, tá? É melhor, porque a maçã tem muito agrotóxico Então a maçã é uma inteira que a gente coloca Pepino, é meio pepino Nós vamos colocar Eu já casquei e piquei Vamos colocar dois copos de água de 200ml Eu estou colocando água do filtro Vamos colocar o caldo de um limão Que eu já exprimi E eu vou colocar uma colherzinha de café de alho em pó Mas você pode colocar também um dente de alho fresco Se você não tiver o em pó O fresco é ótimo, maravilhoso, até melhor Agora eu vou levar ao aparelho do liquidificador no motor E vou bater Olha, eu bati já, ó Agora eu vou colocar nesses copinhos aqui de 100ml cada um Olha, eu servi os copinhos, ó Olha como que ele fica, ó Verdinho Então, gente, tá aí os copinhos do meu detox familiar Somos cinco aqui Eu, marido e três filhos, rapazes E nós estamos todos nos exames, deu metade pesado Então, esse detox é muito importante Pra gente fazer a vida toda, o ano inteiro Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Ele não é saboroso, delicioso não Porque tem alho, tem o coentro Mas não é tão ruim quanto a gente pensa Porque inicialmente, a primeira vez, eu achei que o gosto ia ser bem pior Achei que ia custar tomar Mas não é assim Eu tomei e falei, nossa, até não é tão ruim assim, não Então, a gente toma ele porque precisa Porque é igual um remédio, na verdade Eu faço ele porque é necessário É um detox de metade pesado Mas não é assim o suco detox mais saboroso que existe Embora que o limão e a maçã e até o pepino Tirem o sabor forte do alho e do coentro Então, se você fizer também aí na sua casa Volte depois e coloque nos comentários Me diz se você tá fazendo Se gostou Porque eu vou gostar muito de saber E tudo de bom e até o próximo vídeo Beijo, beijo Tchau, tchau